Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula prática aqui comigo e dessa vez eu vou ensinar como você cria o seu link da Bill. Link da Bill do Instagram, link da Bill do Facebook, você pode mandar pelo WhatsApp. Basicamente, resumidamente para você, o que é essa link da Bill? É uma página responsiva que vai se adequar aos celulares, os tablets, não sei se alguém usa tablet ainda, mas ele vai funcionar de forma responsiva e aí dentro dessa página responsiva vai ter várias opções de botão. Um botão para levar para o WhatsApp, outro para levar para o seu blog, outro para levar para o seu site, para levar para o seu infoproduto, para o seu e-book, fica à vontade, você pode adicionar 500 botões, você não tem limitação. Eu sei que existe lá o link tree, que você consegue colocar alguns botões. Aqui a estratégia, a lógica é semelhante, só que aqui não tem limitação, você consegue construir a sua própria estrutura, você não paga anuidade nem mensalidade, a gente não vai usar nenhum construtor ou criador de sites. Você pode colocar 300 opções de botão, você pode personalizar com a sua logo, você pode colocar um background de fundo, você pode deixar profissional, você pode deixar personalizado do jeitinho que você quer. Você só precisa me acompanhar aqui e detalhe, lá no final da aula, só para quem ficar até o final, eu vou disponibilizar um cupom, um presente. E eu vou falar no decorrer da aula do que se refere a esse cupom, do que se refere a esse presente. Justamente porque eu quero que você consiga desbloquear aí na sua cabeça uma forma muito mais prática, rápida e simples de você construir páginas na web. E aí você vai descobrir que você não precisa mais ficar dependente de ninguém. Você consegue de forma simples aprender uma metodologia, e não é uma metodologia que eu inventei agora não, é a que eu uso por anos para criar o site dos nossos clientes, que é a que eu ensino para os alunos dentro da turma ninja do HTML, onde ele cria landing page, currículo online, site one page, site multi pages, o que ele quiser. Ao escambar 4 ele consegue criar. Tudo com esse método, beleza? Então, para eu parar de enrolar aqui, eu só estou realmente apresentando para você o que a gente vai fazer. Eu vou colocar a mão na massa aqui com você durante essa aula. Você vai conseguir criar o seu link da Bill comigo aqui, você vai conseguir hospedar esse link da Bill também. Você já vai sair com esse link da Bill funcionando, profissional. E é tão simples, tão simples, que eu não criei nem linha editorial para gravar essa aula aqui. Eu vim aqui na doida, sentei e estou gravando para você. Realidade 100% aqui, pessoal. Então, vamos lá. Vou diminuir um pouquinho o meu rosto aqui, e a gente vai dar uma acelerada para que você entenda como é simples, como é fácil criar essa metodologia aqui, tá bom? Pessoal, quando você receber a sua estrutura, o arquivo, eu estou deixando para baixar aqui na descrição, tá? Então, basicamente, ele vai vir assim para você. Eu vou deletar, tá? Ele vai vir assim para você, ele vai ficar desse jeitinho que está aqui, link da Bill. Você vai dar um botão direito, vai extrair aqui, vai extrair aqui, tá? Olha lá, ele já extraiu, tá vendo? Então, é assim exatamente do jeito que estava. E, pessoal, para você baixar esse arquivo aqui, ele está na descrição aqui, tá? Para você fazer o download, tá bom? Então, é só clicar, fazer o download gratuito e pronto. E, detalhe, dá para você criar isso aqui sem internet, pessoal. Sem internet. Se você tiver que ir para a praia agora, baixou o template que eu acabei de disponibilizar e está indo para a praia, pode ir, leva o notebook, senta na praia e cria o seu link da Bill olhando para o mar. Dá para fazer sim. Você só tem que garantir energia no notebook, tá? Não precisa de Wi-Fi. Prometo para você que você não vai precisar, tá? Agora, vem comigo que eu vou te mostrar como é simples. Depois que a gente descompactou aqui, a gente precisa visualizar o que a gente vai editar. Então, eu vou dar dois cliques aqui. E a gente já tem a estrutura do template funcional. É essa a estrutura que a gente vai trabalhar, tá? É de um site institucional, ó. É basicamente a landing page que eu uso para todos os testes, todas as aulas dos alunos aqui da Website Go, tá? Então, por isso que eu estou usando ela, porque não tem, por exemplo, uma limitação de template. Aí, eu preciso de um template que seja apropriado para a link da Bill. Não, você consegue fazer o que você quiser com qualquer tipo de estrutura, tá? Então, basicamente, a gente não vai usar quase nada dessa landing page aqui. A gente vai sair deletando, limando tudo aqui, tá? E outro detalhe, pessoal. Se você chegou aqui agora, se você não conhece a Website Go, se você não conhece a gente, a gente não usa nenhum tipo de CMS, a gente não usa nenhum tipo de construtor de sites, tá? A gente desenvolve com Bootstrap, CSS, HTML5, tá? Então, por isso que eu vou mostrar para você que você consegue criar até aí na sua máquina, no seu notebookzinho simples, tá? Não precisa de muitas requisições, né? De muitas coisas para você criar. Está começando hoje na internet, criou seu Instagram, quer colocar o link da Bill bonitinho, personalizado, já quer dar um avanço, já quer dar um pulo, cara, isso aqui é fundamental para você. E lembrando, fica comigo até o final que você vai ganhar um cupom exclusivo para você conseguir ter 100% de sucesso e êxito nessa aula aqui, tá bom? Então, vamos lá. Depois que a gente já descompactou, a gente vai abrir aqui com o Visual Studio Code. E, novamente, se você não conhece e não sabe o que é o Visual Studio Code ou Sublime Text, significa que você é iniciante nessa parte de códigos, de HTML, né? Não vou falar programação, porque a gente não vai programar aqui, mas você é iniciante nessa parte, tá? Você não tem muito conhecimento com front-end, né? Então, o que eu estou te sugerindo aqui? Eu estou deixando o link aqui na descrição, que é o link para você assistir uma aula minha, de como você instala o Visual Studio Code, tá? E aí vai facilitar para você também, por quê? Porque você vai conseguir ver a mesma coisa que eu estou vendo aqui. Então, para você vai ficar bem mais fácil. Se você já tem um pouquinho de noção, usa Sublime, usa o que você quiser. Até o bloco de notas, se você quiser, você pode usar, tá? Então, vamos lá. Botão direito aqui, abrir com... Agora a gente vai ver por trás, né, desse layout aqui, olha só. Pronto. É isso aqui que faz aquela coisa linda aparecer do outro lado, tá? E a gente já vai começar aqui, pessoal, a manipular isso aqui. Então, para a gente começar, pessoal, eu vou dar um F12. Ele vai aparecer assim para você, exatamente do jeito que está aqui. A gente vai clicar aqui, ó. A gente vai clicar nesse celularzinho aqui, tá? E, pessoal, para quem já é aluno da WebCiteGo, sabe como eu utilizo bastante esse Inspecionar Elemento do Chrome, tá? Por quê? Porque isso facilita muito a nossa análise, a nossa visualização. Daí a gente consegue ter um bom desempenho. Lembrando, tudo que eu estou te ensinando aqui é o que eu já ensino para os alunos. E essa aula aqui eu vou subir também lá na Turma Ninja do HTML, onde eu já ensino a criar uma landing page, onde eu já ensino a criar um currículo online, tá? Então, da mesma forma, na mesma metodologia, tá? Só que um pouco mais incisivo e específico para... Voltado à página de vendas, tá? E voltado a um currículo online também. Então, tem um pouco mais de duração. A aula é mais técnica, eu te abordo em alguns temas, eu dou algumas sacadas, eu dou zoom. Então, realmente, eu pego na sua mão e te ajudo a criar essa landing page. Então, aqui eu vou usar o do mesmo método, mas como é tão simples fazer um link da Bill, você vai perceber que você vai ficar com vontade de fazer mais e não vai ter, tá? Justamente porque essa aula, ela é só para criar o link da Bill, beleza? Então, vamos lá. Eu dei um F12, né? Eu tenho essa opçãozinha aqui para inspecionar os elementos, a gente vai usar ela bastante na aula. E eu tenho aqui essa do celularzinho, onde eu vou clicar. Quando eu clicar, você vai observar que o celular já vai ficar, né? No formato celular mesmo, tá? Então, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui nesses outros três pontinhos aqui, ó. E vou colocar na lateral aqui, tá vendo? Aí eu já consigo ter uma visualização melhor. Aí eu vou dar 100% aqui para ficar grandão. E aqui eu consigo, ó, analisar os elementos, tá vendo? A gente vai usar bastante. Pessoal, já começando a colocar a mão na massa, o que a gente vai fazer? A gente não quer menu, tá? A gente não precisa de menu dentro dessa página da Bill aqui. Então, a gente vai eliminar tudo o que se refere a menu. A gente vai deixar só a logo aqui, ó. Hold, hold. A gente vai deixar só essa logo aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse nome aqui, ó. Hold, tá? Eu vou dar um Ctrl C aqui. Por que, Tiago, você vai dar um Ctrl C? Porque eu quero saber onde que essa Hold está aqui dentro do meu template. Eu vou dar um Ctrl F, Ctrl V. E olha, eu achei aqui a logo, tá vendo? Hold está aqui. E agora, pessoal, a gente precisa eliminar o menu, tá? Se a gente vai eliminar o menu, eu vou precisar identificar o que é menu aqui. Então, ó. Home, né? About, Gallery, né? Então, todos os menus estão aqui. Então, ó. Por exemplo, tem um menu aqui que eu não vou usar. Então, vamos tentar achar esse menu aqui, ó. Eu sei que ele tem um button aqui. Olha o button aqui. Então, esse button aqui, ele também é o menuzinho aqui. Então, vamos procurar esse button aqui lá, tá? Vamos ver se a gente acha esse button aqui. Ó, button está bem aqui na cara já, ó. Tá vendo? Tá tudo isso aqui. Então, isso aqui eu já vou deletar, tá? Já vou limar logo. Não quero isso aqui, tá? E aí, a gente já vai perceber, né? Depois que eu dei um Ctrl S, ó. Vou dar um Ctrl Z aqui e observe, ó. Vou dar um Ctrl Z aqui. Pronto, voltou. Observe, pessoal, que tem uma bolinha aqui em cima, ó. Ó, tem uma bolinha aqui em cima, tá vendo? Essa bolinha significa que não salvou. Então, se eu der um Ctrl S, ó, ela some. Então, o fato da bolinha estar ali é porque eu não salvei minhas alterações. Então, ó, vou dar um delete aqui. Aqui, observa que a bolinha vai voltar, ó. Voltou. Eu dou um Ctrl S e a bolinha some. Significa que eu salvei. E como tá local, né? Você que já é aluno, você sabe que a gente desenvolve tudo local. Não preciso de hospedagem, não preciso de emulador, não preciso de nada. Eu faço na minha máquina, no meu bodezinho mesmo, tá? Então, aí eu vou atualizar, ó. A gente observa que o menu já sumiu. Cadê os três pontinhos que estavam aqui? Sumiram. Vendo, ó. Sumiu. Por quê? Eu fui lá, localizei, deletei, salvei e testei. Pronto. Tá prático, tá simples. Pessoal, só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui, ó. E a gente observa que o nosso menu ainda tá aqui. Tá vendo por quê? Porque eu deletei o menu responsivo, tá? Então, eu vou buscar aqui algum título pra eu localizar lá dentro. Vamos procurar aqui blog, blog. Vamos ver onde tá o blog lá. Ó, bem simples também. Tá bem aqui na cara, tá? O menu, ó. Então, a gente sabe que se a gente deletar tudo isso aqui, a gente consegue remover o menu, tá? Outra sacada pra você. Facilita demais isso aqui, gente. Eu vou dar um zoom aqui e observe que se eu clicar nessa setinha aqui, ó, o próprio visual, ele minimiza pra mim tudo que tá dentro dessa div. E, ou seja, tudo que tá dentro da div, pessoal, é o menu, né? Se tá dentro do menu, eu vou minimizar isso aqui e vou dar um vral, ó. Vral. Deletei. Ctrl S pra salvar. Tecnicamente, agora, atualizando aqui, a gente precisa que o menu suma. Tchau. Abraço. Foi bom te ver. Arribedete, né? Vai em paz. Que o sol bate onde a porta não bate. Beleza? Pessoal, então, vamos lá. Vocês viram que é muito simples, né? Eu vou dar um F12 novamente, ele vai voltar lá pro meu ambiente de produção, legal. E agora, pessoal, a gente vai começar a colocar os nossos botões aqui, que é o que a gente vai fazer. A gente vai desenvolver uma página, né, onde a gente consegue colocar aí os nossos botões mais fortes das nossas redes sociais, tá bom? Então, eu tô fazendo pra Website Go, como se fosse a Website Go que fosse usar isso aqui. Então, faça aí pra você. Se você trabalha com um dentista, faça voltado aos links que você tem aí do seu consultório, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou remover toda essa testalhada aqui. Eu não quero nada disso aqui, tá? Eu quero só os botões. Posso até deixar um título lindo, né? Alguma coisa que fale um pouquinho. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, esse Do Not Wait aqui, né? Eu acho que é isso que tá aqui, né? Do Not Wait. Beleza, é isso aqui. Então, esse é o título, essa é a descrição. Eu vou limar fora isso aqui. Então, vamos lá. Agora eu vou remover essa descrição aqui, tá? Eu não quero usar isso aqui. Vou usar só esse título aqui. O que eu posso colocar? Vou colocar aqui um conheça. 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 Arroba o Website Go. Vou deixar bem assim. Conheça a Arroba o Website Go. Tá? Então, vamos ver como é que vai ficar aqui. Olha lá, que legal. Conheça o Website Go, tá? Posso até agora fazer o seguinte. Eu tenho quantos links, por exemplo? Se eu tivesse mais de três links, eu posso diminuir esse título aqui, tá? Posso diminuir a fonte. Posso jogar ele um pouquinho mais pra cima. Posso fazer o que eu quiser, tá? Como eu tenho poucos links, poucas opções, eu vou colocar aqui uma, duas, três. Vou colocar quatro links aqui, tá? Vou deixar assim e vou colocar quatro links. Pessoal, antes de a gente dar sequência, vamos eliminar tudo que a gente tem aqui pra baixo, pessoal. Vamos eliminar toda essa rechaiada aqui, tá? Eu não quero isso aqui, tá bom? Não quero nada disso daqui, tá? Poderia usar até uma outra seção. Por exemplo, ó, se eu observar bem aqui, a gente tem vídeo que a gente pode colocar. Se você tiver vídeo, você pode anexar. Se você quiser colocar suas redes sociais, tá vendo? Dá pra você usar o template, a estrutura, do jeitinho que você quer, gente. Eu vou colocar aqui pra que você entenda a dinâmica, tá? Mas fica à vontade pra usar a sua criatividade pra criar a página que você quer, tá? O link da bio que você quer. Fica à vontade. Eu vou te mostrar que é possível economizar, tá? E fazer alguma coisa que você queira fazer com qualidade, tá? E que você também tenha resultado, tá bom? Então, eu vou remover todo o lixo, tá? Porque eu não quero. Eu vou usar só essa parte superior aqui e vou usar os botões, vou pôr um background, vou fazer uma coisa bem legal aqui, vou pôr a nossa louca só que vai ficar muito louca, tá? Então, vamos lá. Meu parâmetro de análise é o How It's Work. É isso aqui, ó. Eu não posso deletar a parte de cima disso aqui, porque eu deleto essa outra aqui, ó. Né? Deleto os botões. Então, o meu stop é aqui, ó. How It's Work. Vamos achar isso aqui lá? Vamos lá. How It's Work. Tá aqui, ó. How It's Work tá aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente ir minimizando daqui pra baixo as sections, ó. Eu vou minimizando. Por quê? Porque quando eu minimizo assim, eu simplesmente falo pro Visual Studio Code, ó, comprime pra mim tudo que tem dentro dessa section aqui, que eu vou passar o facão, tá? Vou deletar tudo, beleza? Então, ó, vou fazer isso aqui em todas as sessões, porque eu não quero. Ah, tem o footer. O footer eu acho que eu vou deixar, tá? Então, eu vou lá. Agora sim, eu posso vir aqui, ó. Vral. Deletei. Tem mais aqui pra cima, hein, ó. Vral de novo. Deletei. Não quero, porque não vai me ajudar. Eu não tô aqui pra criar um site, eu tô aqui pra criar um link da Bill. Tá? Prontinho, olha só. Temos aqui, né, a nossa página já de forma dinâmica, tá bom? Então, agora eu vou até remover isso aqui também. Não quero. Deixa eu ver como é que fica. Fica branco, mas aí não tem problema que a gente vai expandir isso aqui um pouquinho mais, tá bom? E deixa eu ver aqui se esse section tá aqui também. O reader, o body, o head, o HTML, né? Basicamente, a gente tem tudo aí pra gente poder manipular, pra gente poder personalizar e deixar, né, a estrutura do jeitinho que a gente quer. Então, vamos lá. Eu vou deletar, então, também esse div footer aqui, pessoal. Vou deletar, não quero isso aqui, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar, deixa eu ver qual é o botão que tá legal aqui, pessoal. Você pode escolher até dois tipos de botões desse template, dessa estrutura que eu te mandei. Se você quiser usar esse botão que tem uma borda ou esse botão que tem uma cor branca, fica à vontade. Eu vou usar o de cima, tá? Eu vou manter um padrão, eu vou usar esse de cima aqui. Por quê? Porque eu acho mais legal. Então, por exemplo, digamos que eu tenha aqui o nosso site. Vamos lá. Solicite um orçamento. Nosso, nosso, infoproduto não. Eu vou colocar Ninja do HTML, que é o nosso curso que te ensina a criar páginas dinâmicas de forma simples, prática e objetiva, né? Igualzinha a essa daqui, tá? Precinho maravilhoso, tá? Não vou nem falar pra você aqui, vou deixar você ir lá conferir pra você realmente se assustar com o valor. Você vai ver que realmente é muito acessível, tá? E detalhe, essa aula vai pra lá, tá? Vou deixar só para os alunos assistirem e conseguirem agregar mais conhecimento, né? E elevar o seu negócio, o negócio dos clientes, dos nossos alunos, pra um nível diferenciado, tá bom? Então vamos lá. Solicite um orçamento Ninja do HTML, visite o nosso blog. Beleza? Tem o blog aqui também. Eu acho que vou deixar, visite o blog, né? Visite o blog. Deixa eu ver outro aqui também, que eu posso colocar. Vamos lá. Solicite um orçamento no nosso site. Pronto. Ctrl S. Vamos revitalizar aqui. Olha lá. A gente tem algum probleminha aqui, né? Porque o botão não ficou todos um embaixo do outro. Eu quero que fique todos um embaixo do outro. Se possível, até no mesmo tamanho. Eu quero um negocinho bem centralizadinho, uma coisa bem padrãozinha. Então eu vou mostrar pra vocês aqui de forma bem prática como você consegue fazer isso aqui. Então vamos lá. Eu vou inspecionar o elemento aqui desse botão. Ele já me traz aqui, ó. Quando eu inspeciono o elemento aqui em cima, pessoal, ó. Cliquei aqui, né? Fui aqui, ó. Cliquei. Automaticamente ele me trouxe essa faixa azul aqui, né? E essa faixa azul aqui é a Index, pessoal. Tudo que tá aqui, ó. Nessa coluna é a Index. E tudo que tá aqui é o CSS, ó. Style e Elements. Então aqui é o HTML. Aqui é o CSS, tá? Então é assim que funciona. Então eu vou inspecionar o elemento. Vou colocar aqui em cima do botão. Ele já me trouxe aqui esse botão. E ele me trouxe aqui essas estatísticas aqui. Essa personalização, né? Esse estilo do botão. Então, ó. Observa que se eu tirar o border aqui, ó. A borda some, tá vendo? Então aqui que manda no meu botão. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu posso dar um widget 100% pra preencher a tela. Vamos ver se funciona. Ó lá. Preencheu a tela, né? Já ficou mais legal, né? Dei uma quebradinha aqui. Pode ser até o Chrome, uma bugadinha do Chrome. Não sei se foi uma bugadinha do Chrome. Mas a gente consegue ir manipulando isso aqui pra deixar ele bem legal. Então vamos lá. O widget 100%, né? Vou diminuir aqui um pouquinho. Ah, tá. É o botão que tava 100% que tava afetando a estrutura. Então, olha só. Já consigo deixar aqui em 80%. 80%, beleza. Vou dar um display block aqui. Pra que ele fique... Acho que ele já tinha até um display block aqui, né? Deixa eu ver. Não, não tinha nenhum display block, tá? Vou colocar um display block aqui pra que ele fique centralizado. Eu quero esse botão centralizado. Então eu vou vir aqui em margem, left, alto. E o margem, right, alto. Beleza? Aí eu deixo ele centralizadinho. Eu deixo ele coisa linda aqui. Ah, tá. Tem um display aqui, ó. Inline block. Então eu vou deixar ele com essa personalização aqui. Então pra você ver um pouquinho mais de perto, o que que eu fiz? Eu adicionei esse widget 80%. Eu adicionei o display block, tá? Inclusive aqui eu tinha um display inline block. Eu removi, tá? E eu vou usar o margem, left, alto. Margem, right, alto. E aí o resultado é isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, você viu como ficou mais bonitinho? Tiago, eu nem lembro como é que tava antes. Ó, eu vou desmarcar tudo que eu fiz até agora, ó. Pra você ver a diferença, ó. Você viu como é que ficou? Só o display inline block que tava assim. Então ficou mais ou menos nesse estilo aqui, né? Então, quando a gente aplica uma mudança, ele fica de outro jeito. Ele fica assim, ó. Tá vendo? Fica muito mais legal. Eu acho que fica muito mais padrãozão, né? Fica muito mais organizado. Eu, particularmente, acho assim muito melhor. Tá? Muito melhor. Tá bom? Então, pessoal, agora o que que eu vou fazer pra que isso funcione? Eu vou adicionar no meu style.css, que inclusive tá aqui em cima, ó. O arquivo aqui, ó. CSS barra style.css, na linha 1699. Como assim, Tiago? Eu não tô entendendo. Então, vamos lá no arquivo? Vamos lá no arquivo CSS. Style.css, que tá aqui. E a gente vai na linha 1699. 1699, tá aqui, ó. Olha só. Aqui que tá o nosso botão. É aqui que tá o nosso botão? Vamos ver se é essa numeração mesmo. Pode ser que eu tenha me equivocado. 1699. É exatamente isso aqui mesmo, ó. Então, a gente tem que copiar isso aqui, tá? Copia isso aqui, tá? Lembra de desmarcar lá e comentar o display, tá? Que já existe. Então, a gente vai dar um Ctrl C aqui. A gente vai levar agora no nosso arquivo 1699 e vai adicionar aqui embaixo, ó. Porque é exatamente a mesma linha. E aí, eu venho aqui e comento o display, tá? Olha só. Vou comentar ele aqui. Pra que ele não entre em conflito, tá? Vou dar um Ctrl S pra salvar. E, teoricamente, quando a gente atualizar o nosso link da bio, né? O nosso link da bio já tem que ficar exatamente do jeito que tá aqui. Perfeito. Funcionou. Então, agora, pessoal, a gente vai dar só um espaçamento, né? Por exemplo, do botão que tá aqui, né? Pro título que tá em cima. Então, ó. Por exemplo, aqui tem o Conheça o Website Go. Tá vendo que ele tem uma leve margenzinha? Eu quero aumentar um pouquinho. Eu não quero que fique tão colado nos meus botões, tá? Então, agora que eu inspecionei aqui, ó. O Conheça o Website Go, tá vendo? Agora que eu inspecionei, eu sei que é ele. Eu vou ver se tem algum lugar aqui que eu consiga, né? Dar um espaçamento. Vamos ver? Deixa eu ver se aqui... Não, não é aqui. Vamos testar. Eu vou deixar vocês olharem o que tá acontecendo. Ó, Margin Bottom. Margin Bottom, pessoal, eu já sei que é isso aqui. Por quê? Quando ele fala Margin Bottom, é embaixo. Margin Top, é em cima. Então, se eu aumentar o Margin Bottom aqui, ó. Observa que ele já vai fazer o que eu tava procurando pra fazer, né? Que é dar uma separação do título pros botões, beleza? Então, com isso aqui, já fica perfeito. Agora, onde eu vou, pessoal? Eu vou na linha 690 do CSS e vou tirar o Margin Bottom do que tava pra 40, tá? Então, vamos voltar lá. Margin Bottom, né? Qual era a linha? Esqueci. 690. Vamos lá na linha 690. Opa, baixou. 690. Era aqui, ó. 690. Margin Bottom de 10 vai pra 40. 690 de Margin Bottom de 10 vai pra 40. Terrimou. Vou atualizar. Ficou do jeitinho que a gente, né? Tentou e imaginou, né? Visualizou, gostou e aplicou. Isso aqui economiza muito tempo, pessoal. Eu ensino os alunos a criarem nesse estilo. Já tem aluno que fatura direto, todo mês, um pouquinho a mais, todo mês, com o nosso modelo de negócio. Os caras tão conseguindo querer além de impede. Tão conseguindo fazer os produtos irem ao ar. Tão conseguindo testar. E o melhor. Eles não estão gastando horrores e absurdos só pra validar um produto. Eles tão aprendendo a criar de forma simples. E os primeiros passos, geralmente, é aquele que você quer por pé na água. Você não quer gastar um absurdo. Você só quer começar. E hoje em dia, as ferramentas estão caríssimas, né? Fala isso aqui até engasgando. Eles tão caras mesmo. Por quê? Porque tá em alta. Então, você tem que buscar métodos pra que você não pare de testar. Mas pra que você teste sem dar um prejú aí na sua conta, entendeu? Então, essa é uma das maneiras mais práticas, profissionais, e que você consegue desenvolver uma metodologia e melhorar ela dia após dia, né? Criando páginas, colocando o seu link na bio, criando a landing page. E aí você acaba adquirindo um conhecimento pra você criar e não depender mais de nenhuma ferramenta. Você só vai precisar do domínio e da hospedagem. Mais nada. Você já tem sua estrutura própria. Pessoal, vamos lá. Agora que eu já criei esses botões aqui, eu vou dar uma leve personalizada nesses botões aqui. Eu vou chamar um link aqui, que eu uso bastante. Que é esse link de ícones do Bootstrap, tá? Então, eu absorvo e uso muito esses ícones aqui, porque eles estão prontos, tá? Então, ó. Vamos achar um link aqui, que fique legal aqui na frente do botão. Eu vou mostrar pra vocês aonde a gente vai colocar, tá? Esse site, ele é bem pesadinho. Então, eu vou colocar ele na frente dos botões aqui, tá? Eu vou colocar uma flechinha, eu vou colocar alguma coisinha aqui na frente dos botões. Simulando pro meu visitante, que ele vai sair do meu site assim que ele... Clicar nesse botão, tá bom? Que ele vai sair do link na bio. Então, deixa eu ver aqui qual é o que eu uso. É esse aqui, fonte Wesson 4. Então, eu posso usar, por exemplo, esse daqui, ó. É uma que tá mostrando que vai pra direita, né? Então, eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, ó. Vou copiar esse FA, FA Angle aqui, né? Double. E vou jogar aqui na frente do meu botão. Olha só. Solicite um orçamento. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir um I, opa, I+, e vou colocar isso aqui que eu copiei lá, tá? Só isso, tá? E aí, eu vou fechar ele aqui na frente. E assim que fechar com esse outro I aqui, pessoal, a gente dá um Ctrl S pra salvar, tá? E aí, a gente vê se ficou o ícone aqui na frente do Solicite um Orçamento. Olha só, ficou. Só que, pelo fato do botão tá muito grande, né? Ele desceu, tá? Isso aqui é um problema muito comum, vai acontecer. Tiago, o que eu faço agora? Eu não ponho o ícone? Não. Se você quer o ícone, você põe o ícone, tá? Você precisa só adaptar o seu layout, tá bom? Então, eu vou inspecionar novamente o meu botão. Posso aumentar aqui de 80% pra 80%, ó lá, já ficou, tá vendo? De 80% pra 90%, tá vendo? Ficou legal. Eu vou deixar de 80% pra 85%, porque eu vou fazer mais uma paradinha aqui com vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, o font size tá aqui também, ó. Então, se eu quiser aumentar as fontes do botão, ó, eu consigo também, né? É uma solução pra você diminuir um pouquinho da fonte, mas eu quero aumentar ela. E eu vou tirar aqui um pouco da grossura dessa fonte. Eu vou deixar ela um pouquinho mais fina, tá? Deixa eu ver se assim funciona. Não, não funcionou porque a fonte, ela já é grossa, tá? Então, eu teria que tirar essa chamada de fonte family aqui, ó. Aqui em cima tem um fonte family, tá? Então, aí eu consigo deixar ela um pouquinho mais fina. Eu acho mais legal. Pra ser sincero, eu acho ela mais bacana, tá? Então, vamos fazer isso? Vamos deixar assim, ó. Assim, eu acho que ficou o canal. Ficou perfeitão. E você, o que você acha? Eu achei que assim ficou show de bola. Ficou? Então, vamos lá. Eu vou simplesmente replicar o que eu acabei de testar aqui, ó. Então, eu tenho que mudar no font size pra 16, na linha 1699. Vamos lá. Vamos na linha 1699, porque a gente acabou de passar por ela, não foi? Vamos lá. 1.699. Aqui, ó. Então, o fonte family, eu lembro que tá aqui. Não tá mais. A gente removeu lá, né? Eu vou comentar ele aqui também. Font size de 17, eu jogo pra 16. Deixa eu ver. Onde mais a gente mexeu? Ah, de 80 pra 85 pixels aqui, né? Pixels não, porcentagem. Então, aí a gente atualiza. E a gente tem o nosso... Ah, tá. E detalhe, faltou o font weight aqui, né? A gente vai jogar de 600 pra 100. Porque quanto maior aqui, vai de 100 a 900. Então, 900 é muito grosso a fonte e 100 é muito fino a fonte. Então, se eu colocar o 9 aqui agora, tá vendo? Fica grosso. Eu sou muito mais fã do fim. E eu vou deixar assim, tá bom? E agora eu vou voltar aqui. Cadê? De 600 pra 100. Só um V e conta o S. Prontinho. Temos aqui já os nossos links funcionais. Legal? Pessoal, agora o que eu posso fazer? Eu posso, em vez de colocar esse holde aqui, eu vou chamar o nosso logo. O logo da Website Go. Vou buscar o nosso logo aqui. Já vou criar uma pastinha imagens aqui, ó. Novo pasta imagens. Beleza. O sitinho da Website Go tá aqui. Vou colocar essa logo aqui, ó. Tô buscando a logo e vou jogar ela aqui dentro da minha pastinha imagens, tá? Olha lá. O logo já tá aqui. Beleza. Já peguei o que eu queria. Não quero mais nada. E agora eu vou adicionar lá no holde o nosso logo, tá? Eu não quero nada do template. Eu não quero holde aqui. Eu quero uma imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar. Vou chamar um img. SRC. Vou já fechar aqui, tá? E agora eu chamo o caminho físico. Imagens. Logo oficial da Website Go. Tá? Ctrl S pra salvar. Atualizamos. E temos a mágica. Olha só. Ficou grandão. Eu não quero que fique tão grande pra ser sincero, tá? Eu quero que fique uma coisa mais discreta ali no cantinho onde tava o holde ali. Então, vou inspecionar a imagem. Vou chamar ela aqui em cima, ó. E vou dar um widget. Que é um tamanho de 150px pra ela. Fica quietinha no seu canto aí, sem exagero. Tá muito exagerada pro meu gosto. Então, 150 pixels é legal? É. Então, eu vou vir aqui. Vou vir aqui na minha imagem, dentro do meu img, fora da aspas, tá? E vou adicionar um widget. Widget 150. Prontinho. Ctrl S pra salvar. Pelo fato de ser imagem, a gente tem essa possibilidade de criar sem ter que ir lá no CSS, tá? Então, por isso que eu fiz aqui com vocês, tá bom? Aí, eu vou atualizar. Nossa imagem tá ali, bonitinha. Tá, Thiago. Agora, você basicamente tá chegando ali no resultado, né? Legal. Agora, eu vou mudar só o background de fundo com vocês, tá? Vamos ver se fica legal. Eu tenho um nave aqui, né? Vamos ver aqui se a gente consegue manipular esse branco aqui pra gente tirar esse branco aqui do nosso site, né? Vamos ver se eu consigo fazer com vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou remover essa cor aqui, ó. Tá vendo? A gente tem com o background aqui, ó. Tá vendo? A gente remove ele aqui e a gente consegue ver que tem até uma imagem sendo chamada aqui, né? Deixa eu ver se tá aqui. Isso. A gente tem uma imagem aqui, ó. Face Holder, né? Face Holder. Então, a gente tem aqui... Olha lá. A gente consegue até ir manipulando aqui pra gente ver se tá legal. Olha só. A gente consegue, né, definir um pad de bottom aqui. Então, o que a gente percebeu aqui, pessoal? Que modificando aqui, a gente consegue já corrigir o problema do branco lá embaixo, né? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer, tá? Então, eu vou vir aqui no meu Style CSS na linha 2118. Vamos lá na linha 2118, né? Que tá pertinho aqui da onde a gente tava mexendo. 2118. Deixa eu ver assim que é mais rápido. 2118. Aqui, ó. Padding bottom. Vou comentar o padding bottom aqui. Pra gente não ter problema, tá? E agora eu lembro que a gente foi lá e removeu, né, a cor. A cor, ela tá aqui, ó. No Home Section Overlay. Então, a gente vai na linha 639. Vamos na linha 639. 639 tá lá em cima. 639 tá aqui. Então, eu vou comentar isso aqui, ó. Vou comentar isso aqui. Então, eu não quero isso aqui. Tá bom? Prontinho. Comentei os dois. Ctrl S pra salvar. Salvei. Atualizar. Prontinho. Tá do jeitinho que a gente simulou. Agora, creio que você já consiga imaginar o que a gente vai fazer. A gente vai colocar uma imagem de fundo. Pessoal, eu posso colocar a imagem que eu quiser. Posso fazer o que eu quiser aqui. Gente, é muito simples, tá? A gente só precisa entender o tamanho dessa página aqui. O tamanho que ela tá se encontrando aqui hoje. Vamos ver o tamanho dela ideal. Ó. É... 375 por 749. 375 por 749. Eu vou até dar uma modificada nesse banner aqui. Eu vou fazer ele um pouquinho maior, tá? E vou deixar a critério de vocês. Fica à vontade. Eu vou fazer um pouquinho maior, porque eu não quero correr o risco de em alguns dispositivos o banner não aparecer. Então, eu sempre utilizo dessa tática, tá? Pessoal, posso pegar um banner até que a WebCityGo já tenha aqui, tá? Pra que eu não fique perdendo tempo com o banner. Ó. Eu tenho esse banner aqui de fundo. Posso utilizar ele. Tá? Ficaria até legal, né? Esse banner aqui, pra ser sincero. Hum... Vamos ver se eu tenho esse... Vamos ver. Eu vou pegar essa imagem aqui. Olha só, eu gosto de roubar imagem, né? Não vou usar o termo roubar. Mas eu gosto de capturar imagens exatamente da mesma forma que eu crio sites. Eu consigo saber onde tá a imagem, eu consigo manipular tudo. Então, ó. Eu vou inspecionar o elemento aqui. A minha imagem já aparece aqui. E eu vou raptar essa imagem aqui. Olha como é fácil, gente. Maravilha, né? Então, agora eu vou jogar essa imagem aqui dentro, no mesmo tamanho, usando um Photoshop. Pra gente conseguir enquadrar ela bonitinho aqui, tá? Então, eu vou abrir aqui o meu PSC S6, na Adobe. Se você tiver um outro, um outro Photoshop, alguma outra ferramenta que você utilize pra editar imagens, fica à vontade, tá? Não se limite às ferramentas que eu utilizo aqui. Use a mesma que você utiliza aí todos os dias, mas garanta que ela vai chegar no mesmo resultado que eu aqui, tá bom? E detalhe, fica comigo até o final, que eu vou mostrar pra você como você coloca essa página da Bill, né? Online. E vou te dar um presentão. Fica comigo aí, vai valer a pena. Beleza? Vamos lá, pessoal. Eu vou aqui em abrir arquivo. Na verdade, nem preciso fazer isso aqui, tá? Eu vou minimizar esse Photoshop aqui. Vamos lá. Deixa eu dar uma minimizada nele aqui. Isso. Vou colocar ele aqui no cantinho, como eu costumo colocar as outras ferramentas. E vou arrastar essa imagem pra cá, tá? E aí, pessoal, basicamente o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um novo. Eu lembro que o tamanho dela era mais ou menos, ó, até o que tá aqui, né? 400 por 1080, tá? Vou colocar 400 por 1080. Ó, a gente já consegue ver um formato semelhante aí, né? E aí, pessoal, basicamente eu venho aqui, dou um Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Olha só. Então, você vê que a gente tem uma imagem, né? Que ela não tá ali no tamanho ideal, né? Porque ela não compreende. Mas, como eu tô fazendo basicamente uma aula, eu vou aumentar essa imagem aqui pra que ela fique assim, tá? Então, eu vou aumentar aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui. Isso. E eu consigo, ó, até usar esse efeito aqui do laranja. Tá vendo? Legal. Tá bom? Vou descer um pouquinho mais pra cá. Isso. Beleza. Prontinho. Basicamente, eu tenho uma imagem de fundo agora. Eu vou dar um salvar como. Vou dar um salvar como. E vou jogar aqui dentro da minha pastinha link da bio imagens bg-ofc. Beleza? Vou salvar como png aqui, ó. Ou jpeg, fica a seu critério. No caso, eu vou salvar como png, que a qualidade geralmente fica melhor. Ctrl S pra salvar. Prontinho. Temos a nossa imagem aqui de fundo. Olha como é simples. Você viu como é prático? Pois é, pessoal. Pois é. Então, antes de eu ir lá testar, pessoal, eu consigo fazer uma jogada de mestre aqui com vocês. Eu vou vir aqui nessa parte de cima e vou chamar um background. Deixa eu dar um zoom pra vocês, ó. Background. Imgurl. Aí eu vou chamar aqui imagens barra bg-ofc.png, tá? Só um detalhe, pessoal. Eu vi que não funcionou aqui por conta da minha outra tela. Então, eu vou vir aqui e dar um ponto, ponto, barra. Ponto, ponto, barra. E não funcionou. Então, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Ó. Porque ela não apareceu aqui. Ela teria que aparecer. Ah, tá. Lembrei, detalhe. Ela tá sendo chamada em um outro lugar. Disfarça. Erro meu. Ela tá sendo chamada... Vamos ver. Vamos inspecionar aqui de novo. Vamos ver onde tá sendo chamada... Aqui. Beleza. Perfeito. Ela tá sendo chamada aqui. Então, erro meu. Falha minha. Tá? Apaga isso aí, editor. Tô brincando. Tá? Erro faz parte do acervo normal. Então, eu vou desmarcar aqui. Ó. E quando eu desmarco aqui, observe que a imagem some. Então, prova real realizada, né? Porque se eu der um clique e sumiu, significa que é aqui que eu tenho que mexer. Então, aqui eu consigo até aproveitar a estrutura. Em vez de chamar esse placeholder aqui, esse placeholder, eu vou chamar exatamente o que eu tava chamando lá. Imagens.bg-ofc.png. Não apareceu. Vamos ver se um ponto, ponto, barra chama. Ô, Tiago, por que ponto, ponto, barra? Porque quando você tá num diretório e você quer chamar uma imagem, você tem que dizer onde essa imagem tá. E se você observar aqui, o style.css tá dentro da pasta css. Então, dentro da pasta css não tem nenhum caminho imagens. Então, eu tenho que dizer o seguinte. Volta lá na minha pasta imagens. E aí, a gente tem esse resultado maravilhoso aqui. Olha só que coisa linda. Ficou muito foda, não ficou? Pois é. Então, só com ponto, ponto, barra. Então, agora eu vou vir aqui agora. Vou copiar esse caminho físico aqui. E vou lá na minha linha 629. 629 do css. 629. Opa, tá onde? 629 tá aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, vou substituir, vou dar um ctrl s pra salvar. Salvou. Atualizamos. E temos aqui a nossa página, nosso link da bio. Se eu quiser centralizar essa logo, eu posso. Vamos centralizar ela. Eu posso centralizar essa logo aqui. Eu vou dar um margin, left, alto. Margin, right, alto. DisplayBlock não centralizou. Então, há algum bug nessa imagem que a gente tem. Pode ser que... Deixa eu ver se o text line central... Não, não centraliza ela. Não, não centralizou. Vamos ver se ela tá com alguma outra estrutura mãe aqui, denominando onde ela tem que ficar. Então, pode ser que o nosso A aqui mande nela, tá? Então, a gente não conseguiu modificar essa propriedade da imagem. Então, a gente tem que subir aqui, porque talvez essa daqui seja a parada que tá burlando aí o nosso comando. E é exatamente isso, tá vendo? O 9 bar brand aqui, ele tá com float left. E o motivo de estar com esse float left aqui, significa que ele tá dizendo, vai lá, flutua pra esquerda, tá? Então, isso inibe aquele comando que a gente acabou de dar ali, o margin, left, alto, tá? Então, se a gente vir aqui e simplesmente desmarcar isso aqui, né? Você vai observar que ele começa a ler isso aqui, tá? Então, você vê que agora ele começa a ler isso aqui, tá? Então, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que ir lá no bootstrap, na linha 4285, né? E deixar centralizadinho aqui. Não fica mais legal assim? Eu acho que fica mais legal. Fica mais autêntico, né? E aí, a gente basicamente é só linkar aqui as páginas que a gente quer, hospedar e tá pronto, pessoal. Então, a gente tá chegando a 40 minutos de aula, tá? Acredito que é uma aula super dinâmica. A gente tá botando a mão na massa aqui o tempo todo, tá? Então, vai durar um pouquinho mais essa aula, mas vai valer a pena. E lá no final, eu tenho uma coisa que vai te ajudar demais a colocar qualquer página online, tá? Inclusive, essa aqui que a gente tá criando, tá bom? Então, se você estiver me acompanhando aqui e quer saber como você coloca, vem comigo que eu vou te mostrar como é que você faz. Bom? Então, vamos lá, pessoal. Pra gente não perder mais tempo, eu vou vir aqui no meu arquivo de CSS e vou achar esse bootstrap.css aqui, tá vendo? Então, ele tá na pasta CSS. Então, eu vou vir aqui, bootstrap, tá aqui. Vou na linha 4285 e já vou adicionar esses dois aqui, ó. Ctrl-C aqui, né? Ctrl-C aqui na linha 4285. Vamos lá, 4285. Tem 5, tá aqui, ó. Prontinho. Ctrl-S pra salvar. E agora a gente tem que ir lá no Navibar Brand, né? E remover o Float. Vamos ver se a gente acha o Float. Ó, o Float Brand. Tá aqui. Então, tá na linha 4274. 4274. Tá bem pertinho, ó. Então, aqui, ó. Float left. E a gente pode dar um Float noni, né? Pronto. O noni significa que não flutua pra nada, tá? Ó, e aí a gente tem a nossa imagenzinha aqui por aí. Pessoal, tem uma sacada aqui que eu gosto de deixar com muita qualidade. Pessoal, eu tô dando muita informação valiosa, mas é muita informação... Ah, é muita informação valiosa. Gente, isso aqui vale ouro. Você não tem noção. Então, os alunos pagam quase R$1.500 pra ter essa informação aqui que é na nossa turma parte online, que as inscrições estão fechadas agora. Dê valor. Dê valor porque não é fácil gravar conteúdo dessa forma aqui, tá? Eu sou um cara muito dinâmico e eu tô, geralmente, me desconstruindo pra conseguir passar o máximo de informação pra que você consiga entender. Beleza? Então, pessoal, o que que eu vou fazer? Se você observar bem, essa minha imagem aqui, ela tá com uma qualidade um pouquinho ruim. Tiago, mas por que tá ruim? Porque ela tá num tamanho que não é o tamanho dela. Então, eu vou inspecionar o elemento e você vai ver na prática isso aqui, ó. Tá vendo? Eu inspecionei. Olha o tamanho dela. O tamanho dela é 343 por 80. Só que eu tô comprimindo ela no CSS pra usar só 150. Ou seja, ela tá sendo obrigada a usar um tamanho que não é dela. Então, a qualidade, obviamente, vai ser perdida. Então, o que que a gente tem que fazer, Tiago? A gente tem que editar essa imagem no Photoshop, no Paint, em qualquer ferramenta que você tem aí, pra que ela fique no tamanho oficial por 150 por 35. Aí você vai ver que é mais fácil do que parece, tá? Então, sabendo disso, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu Photoshop, tá? Vou pegar a minha imagem da logo. Vou arrastar ela pra cá. E vou dar um Ctrl Alt I. E aí, ela vai tá aqui, ó, pra mim no tamanho 343. Eu vou colocar ela no tamanho 150. E vou dar um OK, tá? Lembrando, use a ferramenta que você tenha mais praticidade pra fazer isso, tá? Aqui eu uso o Photoshop porque eu já trabalho com ele de forma profissional com os clientes. Então, ó, Ctrl S pra salvar. Salvei no mesmo lugar e não fiz nada. E observe agora, de forma sobrenatural, que a partir de um F5, essa logo, ela vai saltar. Olha só. Viu a diferença? Você viu a diferença? Pois é, pessoal. Olha só de longe. Coisa linda demais, né, pessoal? Vou falando pra você, cara. Assim, valoriza. Valoriza porque não é fácil. Beleza? Agora a gente vai terminar os botões aqui e a gente já parte pra hospedagem, beleza, pessoal? Vamos lá. Eu vou colocar aqui agora, né, esse outro ícone aqui, ó, nos botões, tá? Eu vou replicar de forma simples, de forma prática e de forma objetiva. Pronto. Ctrl S pra salvar. Observe que todos os botões vão ficar com esse ícone aqui, tá? Olha só. Acabei cagando no pau aqui, né, como diz a galera, justamente porque eu quebrei aqui no HTML. Olha só. Então, erro meu novamente, ó. Eu copiei errado e colei errado. Então, eu vou copiar de forma correta aqui, homo-brau. Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Ctrl S pra salvar. Agora sim. Agora tem que funcionar. Beleza? Ótimo. Legal. Bom, pessoal. Então, agora a gente tem, você vê, todos os ícones com a sua flechinha, tá? Quer colocar? Quer tirar? Fica à vontade. Você pode fazer o que você quiser, tá? E agora, Tiago, como é que eu faço pra levar pra um outro endereço? Vamos lá. O site da website Google é esse aqui. Tô dando o Ctrl C na URL. Vou colocar aqui, ó, no nosso site. Olha só. Pronto. Visite o blog. O blog é a mesma coisa. Eu já sei de cabeça. Eu vou colocar aqui, ó. www.blog.website.go. Tá? Ninja do HTML. Se você quiser saber um pouquinho mais também, ó. Vou colocar aqui a mesma URL. Mas eu vou trocar aqui, ó. Pra ninja do... Opa. Faltou o ninja. Senão ia ficar ninja. Ninja do HTML.com.br. Solicite um orçamento. Se você quiser solicitar um orçamento pra gente aí, né? Você chama a gente aí nesse link. Or-ca-men. Que vai levar direto pro WhatsApp da website Google. Então, aqui eu consigo direcionar o usuário pra qualquer lugar, ó. Se eu vir aqui agora, atualizar e clicar, ele já recarrega pro lugar certo. Tá vendo? Tiago, mas tá chamando na mesma página. Eu queria que chamasse em outra. Boa! Bem lembrado! Agora a gente vai fazer o seguinte, então. Vamos adicionar aqui uma tag chamada de target underline blank. Essa target underline blank, ela obriga o clique da URL ser levada pra uma outra página. Com isso, você não tira o visitante da sua página num, tá? Ele abre uma nova aba. Fiz em todas. Vou dar uma atualizar. Quando eu clicar, ele abre uma outra página. Ou seja, a nossa fica sempre aberta aqui. Tá vendo? Ó, que maravilha. Tá vendo? Então, isso eu fiz pra todas. Pessoal, basicamente a gente tem a nossa página da Bill, nosso link da Bill 100% funcional. Eu só vou trocar aqui em cima o título, ó. Hold the Multipurpose Lending Page. Tá vendo? Vou trocar isso aqui pra que a gente não fique com uma informação incoerente ali, tá? Então, é aqui em cima no title, tá? Então, eu vou colocar aqui nossos links. Beleza? Tá? Tem um favicon aqui também, pessoal. Esse favicon aqui, ele é o ícone que fica aqui na parte superior, ó, da nossa página, ó. Tá vendo? Essa estrelinha aqui, ó. Esse é o favicon. Se você quiser criar qualquer outro, ó. Vem aqui nesse site flatcom.com.br. E aí você pesquisa qualquer coisa. Vamos pesquisar links aqui pra ver o que que aparece, ó. Links. Deixa eu ver o que que ele traz aqui pra mim. Qualquer coisa que eu quiser, ó. Vou pegar esse aqui bonitinho. Vou jogar ele no tamanho de 16 pixels. Vou fazer o download. É gratuito os ícones aqui, tá, pessoal? Você pode baixar à vontade. Beleza? Baixando. Ó. Baixou os links. Vou jogar aqui, tá? Então, ele tá aqui já na nossa pastinha. E agora sim, eu vou vir aqui e vou chamar, ó. Imagens. Não. É imagens. Tá? E agora eu vou chamar... Eu esqueci até o nome do... Esqueci até o nome. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Ah, é links. Links.png. Então, beleza. Agora a gente tem aqui, ó. Uma outra mágica quando a gente simplesmente atualizar. Deixa eu trazer mais pra cá um pouquinho. Isso. Eu vou atualizar nossos links. Olha que maravilha. Simples, né? Prático. Simples. Objetivo. Direto. Pessoal, temos aqui a nossa página funcionando. Nosso link da Bill tá pronto. Agora a gente faz o quê? A gente hospeda esse link da Bill. Por quê? Tá na nossa máquina, né? Não dá pra fazer nada aqui, ó. Tá? E, pessoal, eu vou colocar em um link, tá? Que é um link de um cliente nosso aqui de teste. Ele não tem site. Eu vou colocar rapidinho só pra mostrar pra vocês. Depois eu vou remover, obviamente. Não vou deixar no ar, tá? E detalhe. Agora chegou a hora de eu mostrar pra você o que você vai ganhar. Pessoal, pra você colocar essa página no ar, você vai precisar de dois detalhes. Você vai precisar do registro de domínio, tá? Que é o seu endereço, por exemplo, links.com.br, website.google.com.br, meu link da Bill.com.br. Se vira, fica à vontade. Você escolhe o que você quiser. Como é que você faz pra pagar de forma muito mais barata em qualquer lugar? Você acessa o registro.br. Registro.br é o órgão que você registra qualquer domínio nacional aqui no Brasil, tá? É nacional. Então, por exemplo, vamos colocar, digamos, que seja meu link da Bill.com.br. Vamos ver se já existe. Olha lá. Tá disponível. Se eu quisesse até comprar isso aqui, eu compraria agora. Por 40 reais. Baratão. Olha que domínio legal. Meu link da Bill.com.br. Que maravilha, né? Cara, eu não vou comprar porque eu não tenho o mínimo interesse, na verdade, em ter isso aqui, tá? Quer registrar, pessoal? Clica aqui em registrar. Coloca aí qualquer CPF que você tenha. Dá um continuar. Vai embora. Eu não sei nem quem é isso aqui. Deve ser de algum cliente nosso. E aí você dá sequência no seu cadastro, tá? Dá sequência no seu registro de domínio. Paga os 40 reais, tá? E aí você vai conseguir ter o seu primeiro item pra conseguir colocar esse link em qualquer rede social sua, tá? Registrou o domínio? Passo 1 concluído. Tiago, tem como fazer isso de forma gratuita? Tem como ter um endereço de domínio? Não tem. Você precisa, obrigatoriamente, se você quiser registrar por outro lugar, local web, Google, Bery, fica à vontade. Eu tô te trazendo a fonte. É onde todo mundo vem registrar. E é onde você não vai ter dor de cabeça, não vai ter surpresas. O valor é 40 hoje, e 40 em 2022, e 40 em 2023, e 40 em 2024, e todo ano você vai pagar esse valor de 40 reais. Tiago, registrei hoje, 6 meses, não quero mais, só não pagar no ano que vem, pô. Tá bom? É simples assim. E tem outro detalhe que você vai precisar também. Registrou o domínio, pagou 40 reais? Legal. Você tem 12 meses pra testar. Só que, geralmente, a hospedagem, pessoal, você precisa de um ambiente seguro, um ambiente que funcione, um ambiente que aguente as requisições, né? Porque hospedagem gratuita tem de um monte. Mas se 3, 4 pessoas começarem a clicar no seu link da Bill, ele vai ser derrubado, o desempenho dele não vai ser um desempenho legal, as pessoas vão ter lentidão. E aí você vai acabar gerando dor de cabeça e uma experiência ruim. Então é por isso que eu tô disponibilizando pra você aqui agora. Olha só. Tá, 2 bônus. Primeiro, o bônus da nossa hospedagem pra que você coloque por 2 meses gratuitamente esse link da Bill no ar. E tô disponibilizando aqui pra você também, na descrição, o link do nosso treinamento pra que você consiga criar uma landing page nesse mesmo método. Gostou da metodologia? Achou simples? Achou fácil? Você acha que você consegue criar e desenvolver outras páginas? Pois é. Então eu tenho aqui pra você uma novidade. Por um valor simbólico, cara. Simbólico você consegue entrar na nossa turma, aprender como você cria uma landing page, como você põe ela no ar. Como você cria um currículo online, se for de interesse seu, se não for também. Assiste lá que você vai aprender muita sacada como essas daqui agora. É por isso que eu vou subir isso aqui lá na turma pra galera. Porque aqui tem muita sacada que às vezes eu deixo passar batido. Então eu só tô agregando mais conteúdo pra eles, tá? E por um valor simbólico você consegue fazer parte e aprender tudo isso e muito mais. Beleza, pessoal? Então tô deixando pra você aqui dois presentões. Primeiro, o nosso link da Turma Ninja do HTML e tô deixando um cupom de dois meses. E essa hospedagem, gente, não é uma hospedagem grátis, tá? É uma hospedagem que a gente criou só pra alunos conseguirem hospedar páginas como essa simples, tá? E é a mesma hospedagem que a gente vende e comercializa pros nossos clientes aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar pra você qual é o cupom que você vai utilizar, tá? Ele tá aqui na descrição, mas eu vou fazer o processo de adesão com você aqui, tá bom? Então vamos lá. Você vai acessar aqui o nosso site, o website.com.br, pra gente hospedar essa página aqui, tá? Tiago, eu queria hospedar em outro lugar. Eu posso? Fica à vontade, meu querido. Vai lá e hospeda. Você é livre, tá? Da mesma forma que eu acabei de desbloquear aqui na sua cabeça. Que você consegue criar sem precisar de qualquer construtor de sites. Você consegue hospedar em qualquer lugar. O único problema é que se der algum pau e você precisar da minha ajuda, eu não vou conseguir te auxiliar. Se der algum pau e você for cliente com o cupom de desconto, você abre um chamado, a gente tem uma equipe especializada pra tirar a sua dúvida, tá? Não vou pôr a mão na sua página e fazer nada pra você. Mas eu consigo pelo menos te dar um norte e te direcionar aí. Se você hospedar em outro lugar, você vai ter que falar com o suporte desse outro lugar que você contratou, beleza? Então vamos lá. A gente vai vir aqui em nosso serviço, saiba mais, hospedagem de sites, beleza? Acessou aqui, ó, nosso serviço, hospedagem de sites. Você vai vir aqui nessa hospedagem e empreenda, tá? É só aqui que o cupom vai valer, tá? Porque essas outras aqui são de clientes. Eu me responsabilizo por registro de domínio, alteração no site, tá? Então não recomendo que você contate essa daqui porque são para clientes. Essa daqui eu criei pensando nos alunos, pensando em quem for utilizar só pra subir um projetinho básico no ar. Sem gastar horrores. Dois meses gratuitos, são 60 dias sem pagar nada e você utilizando a minha estrutura. Cara, isso aqui é loucura, tá? Você nem acha que deu uma louca. Então vamos lá, pessoal. Contratar esse, ó. Vou colocar o domínio que eu já registrei. Digamos que seja o meu link da bio, né? E aqui, ó, .com.br, beleza? Vou dar um uso. Prontinho, né? Se você quiser que a gente faça o registro de domínio pra você, você marca essa caixinha aqui. Então aqui como é 40, eu tô te cobrando, né? 97 pra registrar. Lógico, eu tenho o meu preço também pelos meus serviços, tá? Senão eu vou passar fome, tá bom? Então por isso que eu tô te recomendando a registrar na fonte. Registrou na fonte, adicionou aqui no carrinho, você vai dar um continuar agora, ó. Continuar. Tiago, e o cupom? Calma, é agora. Agora, agora que a gente vai adicionar o cupom. Pronto, digite o cupom promocional. A gente vai digitar, ó, ele tá até aqui, ó. 20 off na hospedagem. Esse é o cupom que você vai clicar. Vamos validar o código. Prontinho, ó lá. Ele já zerou o pagamento hoje, você não vai pagar nada, tá? Olha lá, expira depois de dois meses, tá? Ou seja, depois de dois meses ele entra a cobrança novamente, tá? E aí você começa, pessoal, e mesmo cobrando R$16,90, tá barato. Tá barato porque se você for pagar uma outra plataforma pra você deixar qualquer página web online, você vai gastar mais de 20 reais. Isso é óbvio, tá? Então, tô deixando aqui pra você dois meses pra você conseguir testar e ver se vale a pena pra você ainda. Olha só que legalzinho que eu sou, tá? Então, pessoal, depois disso, quando você ver que zerou aqui, tá? Você dá um finalizar, tá? Esse cupom, ele tem uma utilização limitada. Ou seja, a gente configurou lá pra 20 pessoas utilizar e depois disso ele expira, tá bom? Então, aproveita, corre e faz o seu registro gratuito pra você usar dois meses de hospedagem grátis, tá bom? Ó, aí você preenche todo o cadastro aqui, dá um li, concordo, marca não sou um robô, completa o pedido, né? Você tem que selecionar aqui um dos pagamentos já pra ficar configurado, seja PIX, boleto bancário, você não vai precisar pagar nada porque você já entrou no cupom, tá? E aí, depois disso, pessoal, a sua hospedagem já vai ser ativada automaticamente. E aí, você só vai precisar vincular o seu domínio dentro da sua hospedagem. Tiago, não sei fazer isso, não tem problema. A equipe de suporte consegue fazer isso pra você. É por isso que eu tô te recomendando a contratar aqui. Porque se você tiver qualquer pau pra contratar lá, não consigo fazer nada, tá? E depois que a gente contratar, como é que funciona? A gente vai vir aqui, ó, né? Você já vai entrar logado, tá? Mas eu vou logar pra você aqui só entender como funciona. Digamos que você contratou, né, a hospedagem e você já vai tá logado dentro do painel. Eu vou logar aqui agora num login de cliente pra que você veja o que eu vou ver aqui agora e a gente passa junto, tá bom? Prontinho, ó, tô logando aqui agora. Prontinho, loguei no painel do cliente, é isso aqui que você vai ver. Depois que você já tiver feito a contratação, ele vai mostrar aqui pra você, ó, serviços. Um, da mesma forma que tá aqui, tá? Já vai mostrar pra você a hospedagem e empreenda do jeitinho que tá aqui. Você vai clicar em ativo, tá? Aqui no cantinho. Pronto, ele já vai trazer esse painel pra você. Agora, pessoal, é só clicar em gerenciador de arquivos, tá? A gente vai abrir aqui agora o gerenciador de arquivos do nosso site, tá? E ele tem essa pasta public underline HTML aqui, ó. Vamos dar dois cliques. Não tem nada, óbvio, tá? Porque não tem nada dentro desse domínio, dentro dessa hospedagem. Então, eu vou acessar aqui, ó, divalandre.com.br. Você vai observar aqui, ó, não tem nada, tá vendo? Index off, né? Você não tem nenhum arquivo de site aqui agora. Então, vou dar um F5 novamente, ó. Não temos nada, tá? Então, observe, que eu vou deixar bem assim, ó, já pra gente observar a mudança, ó. Beleza? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente compactar esses arquivos aqui, ó. Que é o nosso link da Bill, ó. Vou selecionar. Não precisa nem selecionar isso aqui mais, tá? É só daqui até aqui. Botão direito, adicionar para o arquivo, tá? Ele vai vir aqui. Eu vou colocar ponto zip e vou dar um OK. Olha lá, link da Bill, né? Link da Bill. Não sei nem qual que foi agora aquele compactor. Vamos ver qual que foi aquele compactor aqui. É esse aqui mesmo, ó. É o grandão, ó. Link da Bill, né? Ó, o horário aqui, ó. 3 e 38. Beleza. Então, é esse daqui. Pessoal, agora que a gente já tem esse link da Bill aqui, compactadinho, bonitinho, a gente vai jogar ele aqui dentro, tá? Então, eu vou dar um carregar aqui. Vou jogar esse arquivo aqui. Ele vai carregar de forma muito rápida, porque não tem nem um mega de site. Você acredita que esse site não tem um mega? Não tem um mega. E, pessoal, detalhe. Essa hospedagem aqui, ela tem um giga pra você. Então, se você quiser criar 300 páginas aí, deixar tudo dentro desse link, você consegue. É como se fosse limitada. Um giga pra um site que não tem nem um mega, dá pra pôr muitas páginas aqui. Então, se você quer fazer 50 páginas de link da Bill, faz e joga aqui, beleza? Não você vai ocupar nenhum espaço. Então, você ainda ganha um e-mail profissional pra você usar, né? Contato, arroba, meu link da Bill.com.br pra você divulgar aí ou utilizar de forma comercial aí nas suas trocadas de e-mail dia a dia, tá? Então, pessoal, ó, vou clicar aqui agora, voltar. E ele já tem aqui o arquivinho zipado. Eu vou dar um extrair, né? Vou dar um barra aqui, né? Só pra desencarpo de consciência, tá? Ele vem assim. Eu gosto de colocar o barra só pra dizer que é na raiz mesmo. Vou extrair, prontinho, muito rápido. E agora a gente atualiza. Olha que coisa linda. Ou seja, se eu pegar agora divalangerie.com.br e adicionar no meu link da Bill, do Instagram, do Facebook, eu mandar pelo WhatsApp, as pessoas via celular vão enxergar isso aqui. E aí eu consigo adicionar várias e várias e várias. Não preciso me limitar a questões de personalização, né? Inclusive, vou até acessar aqui agora dentro do meu celular pra que eu consiga visualizar como ficou essa página aqui, divalangerie.com.br Olha que coisa, cara, que rápido, que prático, né? A gente tem o link da Bill, cara, e dá pra acreditar. Os clientes pagam mais ou menos um valor de 300 a 800 reais pra gente fazer isso aqui, gente. E eu ensino isso pros alunos porque é mais um produto e serviço que eles conseguem oferecer pros clientes deles, tá? Então eu não sei se você vai conseguir visualizar, mas olha só, tô online aqui pelo meu celular, tá vendo? Então, olha só, tô online aqui, ó, consigo. Aí digamos que eu clique aqui, por exemplo, no orçamento, ó. Vai levar automaticamente pro WhatsApp. Olha lá, abrir o WhatsApp. Opa, como é que eu faço pra clicar aqui? Abrir o WhatsApp, abrir. Olha lá, ele abriu o WhatsApp, tá vendo? Ou seja, já chamou direto no WhatsApp. Isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é o futuro, tá? Então eu vou voltar aqui na minha página da Bill de novo. Só pra gente poder clicar em outro lugar, olha lá. Então agora eu vou clicar aqui, por exemplo, no blog, né? Ou no nosso site, por exemplo. Olha só, prontinho, abriu. Pessoal, é isso, tá? Não tem muito o que enrolar, não tem muito o que viajar. Dessa forma você consegue criar de forma objetiva, prática e rápida. Ou seja, a gente levou uma hora, tá? Só que eu levei uma hora porque eu tô te explicando. Se eu fosse criar isso aqui, eu levava 15 minutos. Sem brincadeira, 15 minutos eu crio isso aqui. E se você praticar, né? Você vai conseguir criar isso aí também em menos de uma hora. Gente, é muito fácil, muito simples. E com o nosso conteúdo, que é o ninja.html.com.br, pra que você consiga pegar mais sacadas práticas, pra que você consiga aprender outros tipos de personalizações, aproveita o preço, assim, tá ridículo, né? Tá ridículo o preço, tá? Ó, vou dar só uma sacada. Você pode escolher entre comprar uma pizza e aprender a desbloquear aí na sua cabeça. Olha só, então, já joguei aí. Não sei quanto que é a pizza aí na sua região, mas aproveita. E tô te dando ainda dois meses de hospedagem grátis, hospedagem que a gente utiliza, que a gente paga a estrutura, que a gente mantém funcionando 24 horas por dia, pra você colocar o seu link da bio no ar. Pessoal, você não vai achar isso aqui em outro lugar, tá? Fala por mim mesmo, porque eu já procurei e não achei, tá? Então, se você achar hospedagem aí, você vai achar hospedagem gratuita, onde tem propaganda, onde o desempenho não é bom, tá? Então, isso aqui vai te ajudar demais pra você dar o seu primeiro passo e não gastar quase nada, porque o valor que você tá gastando aqui é ridículo pra você manter uma página dessa no ar, tá bom? De forma que você não tenha limitação. Então é isso, pessoal. Aproveita o link do nosso treinamento completo, te ensinando a aprender um pouquinho mais sobre criação de landing pages, currículo e até mesmo esse link da bio tá aqui na descrição, ninja.html.com.br Se você quiser também utilizar o cupom, clica aqui, tá na descrição também. Beleza, pessoal? Abraço. Tamo junto. Valeu!